Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como escolher o melhor assento no avião. E eu não tô falando do site CityGuru, tô falando de um site que, na minha opinião, é muito melhor. É mais simples, mais limpo e traz mais informações. Fala, pessoal! Meu nome é Fernando Rezende e esse é o Momento Viagem, canal focado no mundo das milhas e dicas de viagem. Como eu falei pra vocês, tô trazendo um site aqui que ele se chama CityMaps. Mas, na minha opinião, é melhor que o CityGuru. Vocês já devem ter visto vários vídeos aqui no YouTube falando do CityGuru e não devem mais aguentar ouvir falar dele. Então, eu vou mostrar essa alternativa, que você pode localizar aqui as aeronaves somente por vocês colocarem ali o nome da companhia e a data. Vocês não precisam do número do voo. Se vocês não sabem ou estão pesquisando pra saber, ah, eu quero saber sobre aquela aeronave que faz um voo lá pra Miami, faz voo lá pra Lisboa, faz voo pra Paris. Eu queria saber qual é a aeronave da Air France, da American Airlines. Então, eu vou mostrar isso pra vocês aqui na tela. Mas, antes, eu vou pedir pra vocês darem o like aqui, se inscreverem no canal, que isso é muito importante. O canal vai ser divulgado pra muito mais pessoas. E eu acabo sendo considerado pelo YouTube um vídeo relevante, que uma pessoa é relevante e acaba atingindo mais pessoas. E eu acabo tendo mais vontade de fazer vídeos pra vocês. Ok? Então, vamos pra tela. Estamos aqui. Essa aqui é a interface do City Maps. Você tem a opção de mudar o idioma do site. Mas, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês que tem uma alteração ali que fica mais fácil vocês verem o site em inglês, porque ele tem reviews. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O que eu posso fazer? Eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Eu vou comparar um voo da America Airlines com um voo da Azul. Porque eu quero mostrar algumas particularidades aqui do site pra vocês verem como é que funciona. Então, eu vou pegar... Ah, eu tô pensando em ir pra Miami. Tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Por quê? Ah, eu vi passagens na America Airlines e eu vi passagens na Azul. Então, eu vou botar aqui a America... Aqui, America Airlines. Eu vou botar a data. Eu posso botar a data. Ida e volta. Eu vou botar apenas ida aqui pra ver. Eu vou tacar um dia aqui. Dia 15. Tá? De fevereiro. De onde pra onde? Guarulhos. Para... Miami. Ok? E vou clicar aí em encontrar. Vocês estão vendo aqui que eu não preciso do número do voo pra ver isso. Só vou colocar a data e ele vai me trazer no resultado os voos que tem. O que ele vai me dar aqui? Tem dois voos que saem no dia 15. Que é um voo que sai à meia-noite 15 e um voo que sai às 10h30. Dependendo do voo, eu vou ter aeronaves, segundo ele coloca aqui, diferentes. Mas tem uma observação, né? A companhia aérea pode mudar de avião. Os assentos vão mudar. Então, isso aqui é o que tá previsto lá. O que eles buscaram e tá previsto. E aí eles vão te dar o mapa. Vamos pegar esse voo aqui da meia-noite. Aqui já aparece uma publicidade aqui, mas tá tudo bem. Tá? Ele vai mostrar pra vocês. E aqui ele fala sobre... Sobre alguma coisa sobre a American Airlines. Ele vai falar sobre as companhias ali, sobre os aviões. E aqui vamos pro que interessa. Ele vai mostrar... Ele vai me dar aqui três opções de aeronaves. Que podem... Que fazem esse trecho ou já fizeram esse trecho. Então, a gente tem essas três configurações aqui. E aí, aqui vai tá a aeronave. Como vocês podem ver, aqui no lado esquerdo. E aqui do lado você vai ter a visão geral da aeronave. O que eu acho mais organizado, tá, pessoal? Isso aí em comparação ao City Guru. E aí eu vou ter aqui, ó. Quero saber da executiva? Clica em executiva. Quantos assentos tem? 37 assentos, tá? Tem de executiva. E aqui vai ter, né? Qual é a largura. Vai tá em polegadas. Vocês podem pegar um conversor de medidas ali e mudar. Se vocês quiserem ver o quanto isso aqui sai em centímetros. Tá? Daí fala aqui, ó. Viajar na classe executiva da American Line, no seu Boeing 777-200ER. É um sinônimo de luxo, com capacidade para 37 passageiros. Blá, 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 tá? E aí? A Economy Premium. Como é que é a Economy Premium? A Economy Premium tem 24 assentos. A distância aqui, ó. Entre os assentos aqui é 38 polegadas. Eu vou anotar aqui, ó. 38 polegadas na Economy Premium. E outra coisa que é interessante de ver é qual é a inclinação, tá? O quanto reclina essa cadeira. E aqui tá esse assento, 6 polegadas, ok? E aí, na classe econômica, nós vamos ter 212 assentos. A distância pode variar de 31 a 32, tá? Vou anotar aqui, ó. 31 a 32 polegadas. E a inclinação também é de 6. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem a mesma inclinação que a gente tem na Premium Economy da American Airlines, a gente tem na Economy, que é uma boa inclinação. E aí, aqui pra baixo, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui nos assentos aqui também pra vocês como é que são os avisos aqui, ó. Esse assento aqui tem uma restrição. Qual é a restrição? É que ele é perto do banheiro e que ele é perto da cozinha. Então, aqui tem algumas coisas aqui, né? Áudio, vídeo, on-demand, tem. Tomada de alimentação e USB. Wi-Fi ativo. Então, ele traz algumas informações ali pra vocês. Ok? Quando vocês clicarem em cima. Isso aqui na Business, né? E aí, a gente vai aqui na Premium Economy. E aqui na Premium Economy, ele também vai mostrar pra vocês os dados. Ok? Daí, tem aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse amarelinho aqui. O que vai ter? Vista parcial ou ausente de janela, tá? E aí, aqui já começam as observações. Vocês podem ver se esse assento vai ser legal pra vocês ou não. E aí, vão ter aqueles assentos lá do fundo, onde faz a divisa, lá. Aqui, ó. Possibilidade de costas restrito. Então, ele tem restrição de inclinação. E aqui já aparece, ó. Inclinação, não tem nada aqui. Tá? Então, esses aqui são os piores assentos. A tendência é não escolher esse tipo de assento. Ou, se apareceu pra ti lá na tua passagem, tenta mudar. Tá? Você pode ver aqui. E ver aqui, selecionar. Ó, tem esses aqui também que estão verdinhos. Por quê? Tem mais espaço pras pernas. Então, vai ter lá, ó. Espaço S pras pernas. São coisas... Coisas legais de tu ir vendo aqui. E ver e decidir qual assento... Os assentos ficam melhores pra você escolher. Aqui, na parte de baixo, a gente vai ter um rating. Aqui que é a classificação. Ok? Que o pessoal dá pra American Airlines. Então, vocês podem ver aqui quais são as notas. Pode ver aqui. Tem duas classificações só de uma estrela. E 359 com cinco estrelas. Você pode ter aqui pra baixo, ó. Você pode explorar o Cold Share. Quais as empresas American Airlines tem Cold Share. E aqui vai ter, ó. Várias. Ó, entre lá, ó. Gol. Né? A Ibéria. Quantas? A Qatar. A British. A Qatar. E aí, os parceiros da One World. Ok? E aqui vocês vão ter outros... Outras companhias que têm esse mesmo avião. Se você gosta muito de uma aeronave, você pode ver quais são as companhias aéreas que voam com essa aeronave. Então, você pode escolher companhias por isso. O mapa de assentos populares de Boeing tem aqui. Daí tem aqui as companhias aéreas, tá? Você também... É outros modelos de aviões da American Airlines. E aí, aqui você vai poder ver quais são os aviões que a American Airlines tem. E aí, o comparativo que eu queria fazer é o seguinte. Agora eu vou colocar na busca azul. Tá? Vou botar azul aqui. Ó, azul. Guarulhos. Aqui vai ter... Aqui eu acho que vai ter esse FFT aqui, ó. Tá aqui. For all the day, ó, tá? Que é do ladinho ali de Maero. Ok? Que é o aeroporto onde azul voa. E aqui, na mesma data, eu vou colocar pra ele encontrar. Não foi encontrado. Pera aí. Vou pegar uma outra data, então, aqui. Guarulhos, não. Pera aí, gente. Desculpa. Vira copos. Erro meu aqui. E aqui vai ter o voo que sai às 23h55. Tá? Chega às 6h20 da manhã lá. Um A330-200. E aí eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver o mapa dessa aeronave. E ver quais são as diferenças. Que daí eu quis trazer aqui pra vocês terem esse comparativo. Na hora de escolher um voo, isso é essencial. Vocês pensem o seguinte. Eu vou mostrar aqui, ó. Na classe executiva, nós temos 20 assentos. Ok? Daí, se você não vai de executivo... Executivo é executiva, tá? Tendo em uma na outra, vai ser ótimo. Vou voar. Agora, a economy. A economy aqui, ó. A gente tem uma distância, que a distância é a mesma. Ok? Entre a American Airlines, só que... Existe um detalhe aqui da inclinação. A inclinação é metade. Tá? Ela inclina metade do que a American Airlines inclina. Então, se você for pensar isso em horas de voo, vai ser um voo de 8 horas, aí, você pode ver que isso pode ser um conforto a mais você tomar sua decisão de voar pela American Airlines. Aí, é que isso aqui é legal, tá? Você sabe até isso na aeronave, a inclinação que vai ter. Então, o resto vai estar tudo aqui, ó. Você vai querer olhar pra executivo, vai ter aqui o quanto tem. Vai mostrar aqui também, que eles colocam a economy aqui, mas aqui é a economy extra, ó. A economy extra, ela tem uma distância maior. Ela inclina 5 polegadas. Ainda é menos do que a American Airlines na econômica, tá? Mas tem um espaço maior pras pernas. 2 polegadas. Tem. De distância. Então, a economy extra não é uma premium economy, ok? Ela não é considerada. Ela é um assento com um pouco mais de espaço pra ti e que ela inclina um pouco mais, tá? E aí, você vai lá pros assentos da economy e coisas. Você vai ver aqui, ó. Tem 31 polegadas de distância. Tem 3 de inclinação, que é metade que a American Airlines tem. E aí, o que eu queria mostrar aqui pra vocês também é o seguinte, que eu acabei não mostrando. Voltei aqui, pessoal. Dei um corte. Voltei aqui pra American Airlines, pro voo onde a gente estava, tá? Eu vou pegar. Aqui, vou clicar em cima do voo. E eu vou mostrar uma coisinha que só aparece quando você coloca no idioma inglês. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Inglês. E aí, o que que você encontra? Você encontra reviews no YouTube, tá? E vídeos aqui, ó. Sobre os assentos dessa aeronave, tá? Vídeos feitos com o mesmo avião. Vídeos feitos na executiva, vídeos feitos na econômica. Viagens com review que você consegue visualizar a aeronave. Isso aqui é muito legal, porque às vezes você vai viajar, tipo, tem gente que tem preconceito de viajar com a Etiópia. Ah, eu não sei como é que é, eu vou pra um país na África, será que é legal a companhia aérea? Pô, a companhia da Star Alliance é uma companhia ótima, um atendimento excepcional das pessoas. E aí, as pessoas têm esse tipo de preconceito. Quando as pessoas olham o vídeo no YouTube de um review, vão ver que a companhia é legal. Então, você tem tudo isso aqui. E outra coisa que vocês devem estar sentindo falta, aqui, é a parte falando sobre bagagens, sobre regras pra animais, estimação, regras pra criança. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ir em Airlines. E aqui eu já vou voltar pro português, novamente. Vou mostrar pra vocês. E aí eu vou botar aqui... United. United. Cadê ela? Tá aqui. Pum. Vou clicar na companhia. E o que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar a frota da United. O que eles têm na frota deles. Vai mostrar aqui as regras de check-in. Pra você também saber quais são as regras da companhia. Isso aqui te economiza tempo de que tem que sair buscando, tem que sair telefonando pra call center. Bagagens, ó. Bagagens aqui, estão as regras de bagagens. Menor desacompanhado. Como é que você tem que proceder? Mais informações aqui também tem o link. Bebês, como é que eles fazem. Vamos ver aqui, ó. Os bebês são considerados como crianças com menos de 2 anos de idade. Os bebês podem voar sem assento no avião, no colo de um adulto acompanhante. Se preferir, pode comprar um lugar para um bebê ao preço de tarifa infantil. Os bebês com mais de 2 anos de idade devem ter seu próprio lugar no avião. Se um adulto estiver viajando com dois bebês, um lugar deve ser comprado para um bebê. E o outro pode ser ocupado no colo. Então vocês estão vendo aqui a regra. Se você tem dois bebês, tem gêmeos, um vai ter que pagar o assento e o outro vai no seu colo. Ok? Então tem aqui mais informações também. Tem as regras aqui de animais de estimação. E isso aqui é muito legal também. Tem no City Guru? Tem. Mas eu acho que aqui é... Sei lá, mais clean. Eu simpatizo mais com o City Maps. Eu não sei vocês. Comentem aqui se vocês acham que gostam mais do City Guru, gostaram mais do City Maps. Na minha opinião, é melhor. Esse site é mais atualizado. Tem aeronaves aqui, eles já fizeram atualizações de aeronaves ali, de esquema de assentos dentro das aeronaves, das versões que tem. Então eu acho que é um site mais atualizado e um site que vem para querer mostrar serviço. Você também pode fazer aqui, lembrando, pesquisa pelo número de voo. Você pode botar aqui o número de voo também. Botar aqui, Emirates. 247. Deixa eu ver se tem para o dia primeiro aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não é encontrado. Então, acessa a ferramenta. Aí vai ter aqui o avião. Ele vai mostrar o mapa do avião direitinho para vocês. E vocês podem ver as versões aqui que tem. Essa versão aqui é mais atual, que é a 222, que eles têm. O 777-200 deles. Que voa para Buenos Aires. Então, é um site para vocês terem aí um Coringa na manga. Eu, como eu já falei, melhor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E semana que vem trago mais um vídeo com novidades e truques do mundo das miras para vocês. Até lá.